Galo, Galo Galo e Mancini O Guilherme Santos fala da condição de jogo porque não treinou durante a semana mas está confirmado Jogadores foram liberados e amanhã haverá treino pela manhã e depois a concentração para o jogo primeiro das semifinais na Arena do Jacaré domingo 4 da tarde contra o América o técnico Dorival Júnior fala da chance que ele está dando aos jogadores da base Então, eu queria ter uma ideia que é muito grande com tudo e que é uma coisa boa para a gente que não precisa poder dar a nossa desde o momento porque eu sinto que essa interação é muito importante que são um pouco mais os livros que estão a nossa escolhida a um momento Então, é uma troca constante Richarlison fez o treinamento normal e fica no banco contra o América.